Daniel Serra Ei! 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 E aí! Boa! Valeu! Ah, já não tá zerado né Já é pra ver os pontinhos aí Pode bater palmas pra ele Daniel Serra No meibol do Laude, no meibol do Camarote. Na hora do gol, os beijos mais bonitos para estirar. Coloca essa foto no meio do gringo, para que guibos e pilotos... Vai massa! Tem que ficar traseiro, mas na mata está no dinheiro. Qual foi o problema? O limitador? É, o limitador não está funcionando. Não está? Não. Tem que controlar o pé esquerdo no freio, né? Parabéns! Parabéns! É só beleza! Ah tá, só ficou por isso mesmo. Aos mais né? Agora sim, cês de pixto! Vão, pé e a pessoas! Vão, pé e a pessoas! Aos! Vão, pé e a pessoas! Vão, pé e a pessoa! Vão, pé e ai! Vão, pé e a pessoa! Vão, pé e a pessoa! Vão, pé e a pessoa! Valeu, Felipe! Valeu! 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 Valeu, valeu! Ela vai entregar ao primeiro colocado, Feliz Aleve! E vai entregar para ele, Felipe Massa! Aí estão os pilotos, exibam seus troféus, nos seus postos! Ali o troféu e Snapdragon para a melhor equipe! Eram os troféus! Agora no lugar mais alto do pódio! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Todo mundo, isso! A foto do pódio! E o aplauso da galera aqui para a corrida sprint!